Olá pessoal, espero que vocês estejam muito, muito, muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso. E hoje a gente vai falar, como vocês viram no título, de um tema muito importante que é crucial vocês entenderem direitinho para que não ocorra nenhum perigo em relação aos porquinhos antes de vocês. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, gente. É a sua forma de me ajudar a divulgar os vídeos e a trazer mais pessoas aqui para o meu canal, né, para conhecer o meu trabalho. E quero pedir também para vocês conferirem o primeiro link que está aqui no comentário, quer dizer, o primeiro comentário fixado. Tem dois linkzinhos do meu curso e o meu aulão da Escola de Porquinhos da Índia, que é um curso, assim, completinho sobre porquinhos da Índia e um aulão também. Lembrando que o aulão, ele é um pouco mais enxuto, mas ele tem um precinho maravilhoso também que você pode aproveitar bastante, né, ele é mais rápido e o curso já é um cursão mesmo mais intensivão, assim, grandão, com bastante conteúdo e informação muito relevante para vocês. Lembrando que a gente tem todo mês um cupom de desconto especial para vocês e para vocês adquirirem esse cupom, é só solicitar o nosso suporte lá no próprio linkzinho mesmo, tem no cantinho lá uma barrinha de conversa, né, um chatzinho, e você pede o pessoal do suporte. O cupomzinho é super rapidinho e você aplica para finalizar a sua compra e aproveita esse curso incrível com um descontinho também, ó, sensacional. Então, corre para conferir. E quero desejar para vocês também, né, para quem não viu lá no Instagram, vou falar por aqui também um Feliz Natal atrasado para vocês. Eu sei que, né, Natal já passou, eu sei que vocês já aproveitaram bastante aí do jeitinho de vocês, eu espero que tenha dado tudo bem, que vocês tenham se divertido, agradecido, enfim. E agora a gente vai embora começar o vídeo. Bom, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade não foi uma ideia minha, foi a ideia de uma seguidora, eu não vou citar nomes aqui porque eu não sei nem se é certo fazer isso, mas eu acredito que ela vai ver esse vídeo e muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, eu acredito que ela vai comentar alguma coisa aqui embaixo e eu vou agradecer ela também mais uma vez. Mas, enfim, aconteceu uma situação com uma seguidora e ela veio trazer para mim, para que não só eu fique ciente, mas que também eu passe para outras pessoas, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, é mais simples do que parece. Eu resolvi trazer isso aqui porque, quando ela me falou, eu lembrei de outros casos, de outras coisas que eu já vi, achei legal compilar isso tudo num vídeo só, então, muito obrigada pelo seu carinho, por ter me sinalizado o que aconteceu com você. Que, na verdade, gente, são itens dos nossos cercadinhos, que às vezes são coisas comuns, mas que são absolutamente perigosas e a gente não percebe. Então, eu vou citar alguns aqui para vocês. Eu vou citar o primeiro que aconteceu com ela, que é uma toca em formato de grade aramada mesmo, que é super comum, é vendida por aí a rodo. Eu, particularmente, não tenho, tá? Porque na loja que, normalmente, onde eu compro, e tem seu bocadinho, eles não vendem produtos desse tipo. Então, assim, eu nunca tive também vontade de ter, mas é muito vendido. Essas toquinhas aramadas são um túnelzinho, assim, e ela é encapada com um pano. Aí, o modo de fechar esse pano pode ser com fecho, ou com aqueles trequinhos que grudam, assim, ou velcro, enfim, ou então aberto mesmo. Não sei explicar, são vários tipos. E o tipo dela, eu não sei se era um desses abertos, ou não sei o que aconteceu, eu só sei que, com o passar do tempo, né, à medida que a gente vai lavando, o tecido vai cedendo, né? Quando a gente coloca que ele é novinho, ele fica super apertadinho no aramado, a gente meio que encapa o aramado. E, à medida que vai lavando, ele foi cedendo, ficou largo, o porquinho, sei lá o que ele arrumou, ele só sei que ele enfiou dentro, né, ele abriu uma brecha entre o paninho e o aramado, enfiou a cabecinha dentro do aramado e ficou preso. A sorte foi que ele deu uns gritinhos, ela ouviu, porque ele ficou em pânico ali, que ele não estava conseguindo sair. Ela viu a tempo e conseguiu tirar ele. Não foi fácil também. Ela quase que teve que quebrar o arame com alguma ferramenta, mas acabou que ela conseguiu tirar e o porquinho está bem, graças a Deus. Então, assim, gente, são coisas tão bobas que podem acontecer tranquilamente, né, no dia a dia, assim, porque a gente não sabe o que vai dar na cabeça do porquinho, ó, ele tinha um monte de toquinho no cercado e foi justamente botar a cabeça onde não devia. Então, independente do tipo de forração que tiver, esse túnelzinho de aramado, eu acho que vale muito a pena você dar uma averiguada, né, dar uma observada se realmente você não deve substituir esse túnelzinho por uma outra coisa ou talvez por uma outra forração. E lembrando que não só esse item de aramado de túnel, mas também outros itens, por exemplo, eu sei que existem porta-feno de aramado também, que é exatamente igual ao aramado do cercado, mas existem também itens de cercado disso, né, então outros itens, como o próprio porta-feno de aramado, eu também acho perigoso, porque às vezes tem um feno que tá um pouco mais longe, um pouquinho quer ir até ele, ele pode tentar enfiar assim a cabecinha pra poder chegar perto do feno que ele quer, porque eles são um pouco seletivos às vezes com certos tipos de feno, e aí acaba agarrando também, e talvez você tá em casa, ou talvez você não esteja, ou talvez ele não grite, ou talvez você não esteja em casa, esteja trabalhando, ele agarrou, você chegou, foi tarde demais. Uma outra coisa que inclusive eu tenho aqui em casa, que são itens de MDF, e eles têm uma aberturinha do lado, igual o meu porta-feno, até quando eu fiz publi dele aqui pra vocês, eu tampei o buraquinho, ele tem um buraquinho do lado, assim, pro porquinho pegar a feno nas laterais também, mas é um buraquinho pequeno, então é perigoso disso acontecer também. Então eu já tampei ele por dentro, pra não correr o risco do porquinho tirar, então ele tá tampado por dentro dos dois lados, porque não consegui pegar o feno ali, pra poder proteger ele dessa questão, de tentar colocar a cabecinha ali dentro, e acabar agarrando. Um outro item super perigoso também, é um porta-feno, que fica pendurado no cercado, ele é feito pra enriquecimento ambiental. Ele é muito bonitinho, e é até incrível a ideia dele, porque ele realmente funciona muito, e os porquinhos gostam muito, só que ele é muito perigoso também, eu já fiz vídeo sobre ele aqui algumas vezes, que já tive relatos de pessoas que compraram esse porta-feno, é uma bolinhadinha que fica pendurada, assim, no cercado, você coloca no meio do cercado, ela fica pendurada, e aí o porquinho fica comendo o feno que tá ali dentro. É uma gracinha, é perfeito, só que é perigoso. Já tive casos de que o porquinho, pelo fato dele ficar tentando pegar o feno ali, um dos aramados rebentou, e ele também agarrou a cabecinha ali dentro, e ficou até, teve casos de que a bolinha ficava muito suspensa, o porquinho tentou entrar ali, ele ficou agarrado, porque ele teve que ficar em pézinho pra pegar, ele ficou pendurado no cercado, a pessoa chegou, ele tava pendurado, então assim, é uma coisa horrível, eu acho, então, antes da gente comprar qualquer coisa, a gente tem que pensar, quais riscos aquilo ali pode acontecer com o nosso porquinho. Então, tudo que é de metal, essas coisas assim, eu evito colocar no cercado por causa disso, porque o metal, ao longo do tempo, ele pode descolar, vamos dizer assim, daquela soldazinha, e pode colocar o porquinho e risco. E outros itens também de madeira, que não são, às vezes tem muito detalhe pra ficar bonitinho, pra ficar fofinho, tem lá um, eles cortam a laser, um porquinho da Índia, ou um coelhinho, ou algum coraçãozinho, alguma coisa assim, verifica se isso não tá pequeno demais, a ponto do porquinho conseguir entrar ali e não sair mais. Se vocês conhecem outros itens que também são perigosos, que podem deixar riscos, né, fatais, assim, pros porquinhos da Índia, comentem aqui embaixo pra mim, vai ser bom, tanto pra eu poder ficar ciente e trazer em próximos vídeos, como também pras pessoas que forem lendo aqui, vai ser muito bom também, porque talvez a pessoa tem isso em casa e não sabe o risco que tá oferecendo pro porquinho dela. E se vocês quiserem me acompanhar também lá no Instagram, arroba hora dos porquinhos, eu tô sempre postando memes e dicas lá pra vocês, eu tenho uma interação bem legal com vocês, vai ser um prazer ter vocês por lá, arroba hora dos porquinhos, só me seguir. E é isso, gente, mais vídeos dessa semana, fiquem ligadinhos aqui pra vocês não perderem, ativem o sininho e até o próximo. Tchau, tchau.